E aí galera, beleza? Então aqui o que fala é o Daniel E aqui é o André Fodão Hoje a gente tá fazendo um vídeo bem diferente e bem legal A gente vai falar sobre coisas que aconteceu na semana Sobre o lançamento do trailer do Battlefield 4 Nugget Storm 3 The Walking Dead E uma coisa bem noob e extra só pra analisar mesmo que é bem legal E o Tudas no Haaland Shake Vocês devem estar se perguntando por que, mas... E sobre também o vídeo do momento O vídeo da semana praticamente, né? É o trailer de 17 minutos do Battlefield 4 E por sinal eu upei no meu canal Fez um sucessinho Assim Tá com mais de 32 mil views Vocês vão tá vendo aí É, quem não assistiu né? Se liga lá Assista lá em 1080p Em 1080p Tá legal, então compensa muito você deixar carregando Vai lá cagar, fazer alguma coisa Mas deixa ele carregando em 1080p que vai valer muito a pena E começando o jogo A gente tá falando de Battlefield 4 Esse trailer foi lançado há 3 dias atrás Se eu não me engano O trailer tá bombando no Youtube É muita gente no canal oficial O Battlefield tá com mais de 5, acho que 6 milhões de views nesse vídeo E o que mais impressiona é a qualidade gráfica do jogo A qualidade gráfica tá extrema até mesmo Pra quem acha que gráficos não é tudo no jogo Olhando aqui vai se ideuzar com aquela coisa Não né, você tá mostro né? O jogo tá louro Tá muito mostro O jogo já também foi anunciado várias coisas Como já era desesperado Tipo, mapas Novos comandos pra modo campanha Pra quem, tipo Acha que Battlefield não tem modo campanha que nem de code, por exemplo Eles vão tá dando atenção bem especial Como os mesmos mapas do modo online Multiplay vai ser os mapas do modo campanha Tá bem legal o jogo Então o trailer, o link do trailer tá na descrição Vocês assistem na qualidade gráfica Porque aqui deve tá aparecendo também Mas não tá com a qualidade que tá o trailer Você coloca 1080p e assista Pulando de Battlefield A gente vai pular pro outro jogo Que foi lançado recentemente Mesmo jogo que não foi anunciado muito Que ninguém viu falar Mas todo mundo quando lançou Ficou meio assim Foi The Walking Dead Curiosidade né Curiosidade né Porque o jogo Todo mundo queria Porque foi um jogo que era baseado Na verdadeira série Que faz um sucesso muito grande Inclusive que é muito bom Que eu assisti um negócio aí da hora Que é muito bom Só que o jogo já veio com aquela cara de que foi uma coisa meio que feita às pressas Porque o jogo não tem uma qualidade gráfica muito legal Algumas coisas são bem enroladas no jogo Mas o que deu a entender é que eles quiseram pegar carona no sucesso que a série já faz Já lançou O jogo que eles fizeram ali com certeza vai fazer sucesso Manda merda que os caras vão jogar Então eles pegaram carona então não quiseram nem saber Tanto que não teve tanto tempo que eles adaptaram e fazer uma coisa melhor Gráficos prática Com habilidade ruim Com os bolts muito burros Então o jogo é um verdadeiro lixo É uma bosta Bosta Que ele não só espera e vai acontecer isso aí Com os terroristas Com os terroristas Com os terroristas Gostou né? Bacana Se ligou Se ligou O bagulho é muito da hora Então é bem bacana mesmo Eu não sabia então Estava bombando nas redes sociais E é um barato O próximo vídeo é Naruto Storm 3 Que foi lançado recentemente também E no meu ponto de vista O jogo é bacana como todos os outros Não teve inovação nenhuma a não ser a história Pra quem curte a história de Naruto Que acompanha a verdadeira O jogo é bem fiel Então é muito legal você saber o que vai acontecer E tal O jogo conta isso Agora a parte de jogabilidade Cenário E tudo que envolve o 2 e o 3 Entendeu? No meu ponto de vista não mudou muita coisa Mas na Naruto já tem tipo um público bem fiel Quem curte a série dele assim no anime Com certeza vai jogar o jogo Vai gostar como a gente né? É porque a gente segue mais o anime E o desenho A gente não gosta muito do jogo Não é tão fome Mas a gente compra o jogo porque E esse tem história Conta a história então Tem história Você vê e tal Então é bem bacana Então GTA V Vou dar uma extra GTA V liberou algumas fotos Vocês não estarem vendo aí Fotos na água Talvez tenha missões aquáticas Muitas fotos aí legais Vocês estão vendo agora E se o jogo Perseguição também aérea Perseguição aérea Perseguição aérea Ao vivo Com o fio louco meu Então É isso aí Comente que eu gosto muito de comentários Que eu respondo todos Eu só não consegui respondê-los no Battlefield 4 do 3 do meu canal Muito comentário mas eu respondi os que eu pude Então é isso aí galera Fique com Deus Até a próxima É e vamos terminar com o estilo né Fique aí No final do vídeo Aindaçando Raleche Com Diência Fique aí Com diência Obrigado.